Fala galera, aqui é o Montacor, mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, vocês estão vendo aí na tela, tá? O Twitter aí do Last Day, tá? Onde eles fazem ali muitas postagens. Se você não segue lá, segue essas postagens também. Eles fazem aí no Facebook e em algumas outras redes sociais do jogo, tá? Mas nós estamos aqui no Twitter, né? Uma das postagens foi aquela que eu mostrei pra vocês aí, né? Desse carango aí, sentado. Provavelmente não é a imagem da próxima atualização, né? E o que acontece? O que eu quero mostrar pra vocês, né? Que logo depois eles estão fazendo umas postagens diárias com minigames, tá? Que é tipo, igual esse daqui, ó. Esse daqui eles falam pra você ligar, né? Pra energia chegar em todos os circuitos e onde você liga o quê, né? Mas a proposta do vídeo aqui não é mostrar o resultado, tá? Se você quiser participar, brincar, vai lá na rede, lá tem a resposta, lá tem gente respondendo. Eles estão premiando ali algumas pessoas que estão acertando, né? Então, tá de boa. Deixa eu ver aqui. Igual aqui, ó. Tem esse daqui, ó. Que é um labirinto, né? Você tem que fazer o personagem seguir no labirinto, fugindo dos zumbis que estão ali no labirinto e chegando na motoca, né? Então você pode fazer ali o caminho ali. Esse aqui até eu fiz mentalmente, assim, fui passando o mouse. Aqui que eu tô vendo pelo computador, tá? Então eu fui passando o mouse assim, até fiz esse aqui, né? No dia, né? Tem esse daqui também que eu achei muito legal. Que eles querem descobrir quem foi que matou o zumbi. Qual zumbi que matou o zumbi, né? E aparentemente você fica assim, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou descobrir? Mas depois se torna até que bem fácil que a gente vê a arma do crime, galera, no bolso desse zumbi aqui, ó. No bolso desse zumbi tem uma faquinha que cortou o outro zumbi aqui, né? E matou ele, né? Então, estamos aí, né? Tem esse outro aqui que fala papapá, tem um tanto de joguinho, né? Qual cachorro aqui que fica mais feio? Esquece qual a diferença dos cachorros, né? E tem uns outros aqui, ó, o zumbi chorando, galera. O zumbi chorando, hein? Que sacanagem do zumbi chorando, né? Esse daqui do Papai Noel da hora. Ó o Papai Noelzinho ali, ó. Tá meio que contrabandeando as paradinhas aí no Natal, hein? Ah, Senhor Noel, Senhor Noel. E esse daqui é um doce que eu queria mostrar pra vocês. Que é eles falando, galera, do monstro aqui. O que é que eles falam aqui, ó? Deixa eu traduzir. A situação é típica, mas o pobre coitado entra em pano que não consegue identificar seus perseguidores. O medo faz com que as coisas realmente não existam, felizmente. Você está por perto. Dê uma olhada na silhueta e ajude o supervivente a descobrir todos os inimigos escondidos na sombra. Então aqui, galera, é pra você descobrir os inimigos que fundiram, né? Você pode ver que um braço não se liga com o outro. Os pés são diferentes, né? A cintura não condiz com o outro corpo. Então juntaram tanto que você descobriu. E tem pessoas fazendo ligação deste zumbi aqui com o novo zumbi, tá? Do teaser lá, que matou o outro lá, né? E esse aqui não é, tá, galera? Não é o zumbi que vai aparecer na atualização. Então isso aqui eu queria fazer esse vídeo pra deixar claro. Vem muita gente aí falando, respondendo, perguntando, né? Então não é, tá? Esse aqui não é o zumbi da atualização, né? E o trailer da atualização... Aqui pergunta quantos AK que tem na imagem, né? Provavelmente deve ter AK no fundo, mas eu não reparei ali, né? Pera, deixa eu só ver aqui o trailer, que é o teaser. O teaser tá no YouTube. E aqui aparece, né, o teaser aí que eu até fiz vídeo, detalhei pra vocês aí, né? E aqui aparece um zumbi. E tem pessoas achando que aquele zumbi é esse, tá? Não é o mesmo. E esse zumbi aqui, esse vilão não é o mesmo daquela imagem, tá? Então deixando claro aí que não é ele. Parece, mas não é. E aqui, galera, a gente tem aqui, tal, pra onde o zumbi é o zumbi comedor de cérebro, né? Qual linha que vai chegar nele aqui, né? A gente vê até um mapazinho ali com umas casinhas. A gente tenta relacionar um pouco dessas imagens com a nova atualização, mas não tem a ver com a atualização. Só tá pegando um pouco aí do clima de Natal, né? Essa daqui, ó, você pode ver até a imagem de Natal. Essa daqui é uma outra que eu queria mostrar pra vocês, que eu achei até interessante, tá? Trazer aí. Aí eles perguntam se você pudesse escolher um desses três prêmios. Qual que você escolheria, tá? Aqui a gente tem, né, a revista de habilidades, né? Que a gente abre, que é uma caixa de arma. E aqui a ração, né? E o que a ração faz? Ela pula, ela reinicia algumas localidades, te volta a energia, né? E consegue alguns itens, um farm automático da localidade. A caixa de arma, ela pode te dar uma arma ou um pedaço de armadura. E esse daqui, livro de modificação de arma, vai te dar algumas modificações. Se eu não me engano, são nove modificações. Acho que eu não lembro, eu lembro que é uma roxa. Acho que duas azuis e seis da normal, né? Qual dessas você escolheria? Vamos parar, para aí e responde. Qual é? Vamos lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Responde aí, tá? E eu vou falar aqui qual que é claramente a melhor, tá? Que é, logicamente, a de habilidade, a de modificação de arma, né? Vem nove modificações de arma, entre elas uma roxa e, se eu não me engano, duas azuis, né? Que são modificações difíceis de pegar. E ter um desse daqui é sensacional, tá? Porque a caça de arma vai vir só um pedaço de roupa ou só uma arma. E se der muita sorte, uma arma e um pedaço de roupa, né? A ração, uma só, não faz quase nada, né? Ela sempre precisa de localidade de 3 ou 4 para pular, vai precisar de 20 ou 40 para reiniciar uma localidade, né? Então, uma só não faz sentido, tá? Então, entre todos esses, sem dúvida nenhuma, de modificação de arma. Se você tiver todas as modificações de arma, coisas que nem eu tenho na conta principal, que faltam algumas, que só vem repetidas, parece que nem tem no jogo, se já tiver todas, lógico que você deva escolher uma outra coisa, né? Faria um pouco mais de sentido se vocês colocassem... É porque um só desse daqui vem nove modificações e os outros não. Então, se fosse nove caixas, cinquenta ração e um livro desse, aí você poderia pensar na possibilidade de escolher algum outro, tá? Mas, nesse caso aqui, é esse daqui, né? Então, eu queria mostrar para vocês que eu vi muita gente com dúvida de qual que escolher ser ali, né? E aqui não teve outra postagem, né? Teve aí essas postagens aí, né? Deixa eu ver, esse aqui, esse pergunta quantas caixas que tem, né? Claramente você vê duas, provavelmente tem outra escondida, né? Deixa eu ver aqui, ó, se é isso mesmo. Traduzir. Olá, pessoal, infelizmente não recebemos respostas certas à tarefa de ontem. Ih, no dia que postou essa aqui na tarefa anterior, ninguém acertou, hein? Então, a enigma de hoje será um pouco mais fácil. Quantas caixas estão nessa foto? Compartilha opções, né? Então tá, quantas caixas estão nessa foto, né? Claramente a gente vê duas caixas nessa foto, né? Só que, será que tem uma atrás aqui? Tipo assim, talvez a resposta do dia anterior foi tão difícil, ninguém acertou. Esse colocou muito fácil, mas pode ter alguma pegadinha aí de não ser só duas, né? Qual que foi a anterior? A anterior foi dos bichinhos aqui, ó. Ninguém acertou, é... Tipo, braço do bigão, mão de sei lá quem, pé de sei lá quem, cabeça de sei lá quem, foi isso aí. Aí, galera, foi só pra mostrar pra vocês o que eles estão postando. Achei bem legal. Deixa os comentários se achou. Muito obrigado, eu sou o Balto de Viver. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixos na descrição. Tchau, 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 tchau.